Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Nós vamos tratar hoje sobre o tema Sheol, o que o Antigo Testamento nos ensina sobre o mundo dos mortos. Seja bem-vindo ao Exegese e Exposição, o podcast onde estudamos as Escrituras com profundidade e clareza para edificar pastores, líderes e professores na fiel exposição da Palavra de Deus. Eu sou o reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião, professor de hebraico, bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários e sou também apresentador deste programa, que visa equipar o povo de Deus com conhecimento bíblico e teológico sólido, fundamentado na autoridade das Escrituras Sagradas. Bom, hoje vamos responder a uma excelente pergunta enviada pelo seminarista Davi Monteiro. Ele faz a pergunta sobre o que é o termo hebraico Sheol no Antigo Testamento. Ouça a pergunta que ele viu. Pastor Davi, a minha pergunta é o seguinte. O que exatamente significa Sheol no Antigo Testamento? Porque ele aparece várias vezes e sempre parece que tem um sentido diferente. Alguns teólogos falam que é o inferno, outros falam que é o descanso para os justos. O que exatamente representa essa palavra? Então, vamos estudar hoje sobre a definição básica de Sheol, como ele é usado nas Escrituras, a razão pela qual o conceito parece difuso no hebraico, as diferenças entre Sheol e outros termos relacionados também, e a sua relevância para a teologia cristã. Então, prepare a sua Bíblia e vamos mergulhar juntos neste estudo maravilhoso sobre o Sheol. Definição básica de Sheol O termo hebraico Sheol aparece frequentemente no Antigo Testamento, sendo traduzido em nossas Bíblias como sepultura, mundo dos mortos, ou simplesmente como lugar para onde os mortos vão. Diferentemente dos conceitos de céu e inferno mais claros no Novo Testamento, o termo Sheol no Antigo Testamento não carrega, na maioria dos casos, uma conotação moral. Ele é um termo amplo que descreve um lugar sombrio, um estado de existência onde tanto justos quanto ímpios vão após a morte. Nos primeiros escritos bíblicos, a ideia de Sheol reflete a visão inicial dos hebreus sobre a morte, uma realidade inexorável, muitas vezes associada à separação de Deus e à ausência de vitalidade, sem detalhes específicos sobre recompensa ou sobre punição. Exemplo de uso de Sheol no Antigo Testamento. Para entender o que Sheol significa nas Escrituras, vamos explorar as suas nuances em quatro categorias principais. A primeira delas é o Sheol como lugar dos mortos. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, nós lemos o seguinte. Tudo o que você encontrar para fazer, faça-o conforme as suas forças, pois na sepultura, em hebraico aqui aparece o termo Sheol, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento e nem sabedoria. Nesse texto, Sheol é descrito como lugar de inatividade, de ausência de sabedoria e de completo silêncio. O outro significado também para Sheol é que ele é visto no Antigo Testamento como lugar de sofrimento ou punição. Em Números capítulo 16, versículo 33, Corá e seus seguidores são engolidos vivos e descem ao Sheol em um ato de julgamento divino. Aqui, Sheol parece ser descrito como lugar associado à ira de Deus contra todos os ímpios. Uma terceira forma de entender Sheol no Antigo Testamento é como um sinônimo também de sepultura. Por exemplo, em Gênesis 37, versículo 35, Jacó lamenta a suposta morte de José. Olha o que diz o texto. Pois em luto, descerei a sepultura, e aqui aparece Sheol, para junto do meu filho. Nesse caso, Sheol é usado poeticamente como uma referência à sepultura ou à morte física. Temos ainda a quarta acepção para a palavra Sheol, é que também no texto bíblico aparece como lugar de separação de Deus. Veja o Salmo 6, versículo 5, onde lemos o seguinte, Bom, este texto destaca o Sheol como um estado de afastamento da plena comunhão com Deus. No entanto, o Salmo 139, versículo 8, equilibra essa visão, ao afirmar que Deus está presente até mesmo no Sheol. Veja o que o texto diz. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, lá estás também. Muito bem, vamos agora fazer uma pausa para refletir um pouco. Como nós já vimos até agora, o Sheol é um conceito rico e multifacetado. Ele nos ajuda a entender como os israelitas, inspirados por Deus, começaram a lidar com questões sobre a morte e também sobre o além. Eu voltarei em instantes para falar sobre as razões pelas quais Sheol é o termo difuso e como ele então se relaciona com a teologia cristã. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no Livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davinson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra. Além do sofrimento, há disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bom, voltamos aqui para o nosso conteúdo. Espero que você esteja ainda aqui conosco e pronto para tratar novamente conosco sobre o tema Sheol. E vamos falar agora sobre o porquê de Sheol ser um tema difuso no Antigo Testamento hebraico. O uso do termo Sheol no Antigo Testamento é difuso, porque ele reflete uma teologia ainda em desenvolvimento. No início, os hebreus não tinham uma visão completamente formada sobre o pós-vida. Assim, Sheol podia significar o seguinte. Então, à medida que a revelação de Deus avança, especialmente no Novo Testamento, encontramos conceitos mais claros e definidos sobre o céu, o inferno e a ressurreição também. Avançando um pouco mais em nosso estudo, falaremos agora sobre a diferença entre Sheol e outros termos relacionados na Bíblia. Alguns termos ajudam a complementar o entendimento do termo Sheol. Por exemplo, podemos ver o termo grego Kiena. No Novo Testamento, este termo descreve o inferno como lugar de tormento eterno. Você pode conferir em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Outro termo grego também que nos ajuda a compreender é o termo Hades. Este termo grego foi usado na Septuaginta e também no Novo Testamento como tradução do hebraico Sheol, com nuances que incluem o mundo dos mortos também. E ainda, uma terceira forma de entender e traduzir o termo Sheol é a palavra sepultura. Embora Sheol às vezes seja traduzido como sepultura, ele vai além de uma mera referência ao lugar físico em que os mortos são enterrados. Então, você já consegue compreender aqui que, por exemplo, existem seitas que fazem questão de frisar que Sheol se refere apenas à sepultura. E você já conseguiu perceber que não é bem assim. O termo Sheol é bastante aclético na sua forma de possível tradução. E o que vai dar o tom da tradução é totalmente o contexto em que o termo Sheol aparece na Bíblia hebraica. Já avançando para as partes finais do nosso estudo de hoje, eu vou falar com você agora sobre a relevância do termo Sheol para a teologia cristã. Sim, na teologia cristã, o Sheol serve como uma sombra do que seria revelado claramente no Novo Testamento. Então, Cristo, em sua morte e ressurreição, trouxe clareza e vitória sobre o Sheol. Textos como Efésios, capítulo 4, versículo de 8 a 10, eles são interpretados por muitos como uma referência à descida de Cristo às profundezas da terra para proclamar a sua vitória no Sheol. Agora, o foco da teologia cristã está no destino eterno, ou seja, o céu ou o inferno, como podemos ver nas passagens de Lucas, capítulo 16, do versículo 22 ao 26, e também em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Dá uma conferida lá para que você entenda como, de fato, a ênfase teológica do Novo Testamento é sobre essas questões de como o ser humano passará a sua eternidade. Bom, agora podemos chegar à nossa conclusão e também à aplicação prática do nosso estudo. Muito bem, Davi Monteiro, espero que a sua pergunta, que nos levou a uma jornada profunda hoje, possa estar sendo plenamente explicada neste episódio. O Sheol, embora multifacetado e ambíguo no Antigo Testamento, ele nos aponta para a glória de Cristo que revelou a plena verdade sobre o pós-vida do ser humano. Então, como líderes e professores, todos nós devemos nos lembrar de que estudar conceitos como o Sheol fortalece a nossa compreensão das Escrituras como uma revelação progressiva e também aponta para a centralidade de Jesus Cristo em todo o plano da nossa redenção. Muito bem, se este episódio foi edificante para você, compartilhe-o com outros e continue também nos enviando as suas perguntas e sugestões, especialmente por áudio, porque se você mandar para mim as suas perguntas e sugestões por áudio, eu posso avaliar e de responder no próximo episódio do nosso podcast Exegese e Exposição, assim como eu fiz aqui com a pergunta do nosso querido seminarista Davi Monteiro. Aproveite então para me seguir também nas redes sociais e estar antenado com cada estudo, com cada conteúdo que eu vou postando lá. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou também especialmente no YouTube e você também pode me achar em todos os agregadores de podcasts de sua preferência. E não se esqueça também, este assunto do Sheol, eu tratei com muita profundidade no meu livro do Salmo 91, Proteção Divina no Curso da Vida, onde eu trato ali os termos em hebraico, inclusive comentando palavra por palavra, versículo por versículo, o Salmo 91, e ali você vai ver um estudo muito completo com imagens, com informações históricas, culturais e até arqueológicas sobre o Sheol. Vale a pena você conhecer este meu livro. Bom, espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje, que Deus abençoe a sua vida e também o seu ministério. Então, até o nosso próximo episódio, paz e bênçãos sobre a sua preciosa vida. Música 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 Música